Pessoal, mais uma vez estamos aqui no mercado do Zé Lac Mercadinho Lac Ele aqui, Zé Carlos dos Correios O Zéinho, prefeito, estava aqui Mas teve que dar uma saída, né Zé? Falou, vinha daqui a pouco E como é que estão as coisas aqui, Zé? Tá bom, as coisas estão torcendo Pra não pegar o boi A torcida aí do boi é grande, né? O boi ninguém vai pegar não, com fé em Deus Vamos lutar Né? Esse rei E aí, Zé Carlos, tudo bom, né? Tudo bom, patrão Meditação, bom dia Hoje 6 de novembro 2022 2021 Mais uma corrida se realiza Na fazenda Barona Grossa Uma das maiores fazendas mais concituadas Em Pernambuco Corre o boi salgadinho Lá, turma dos paraibanos Estão querendo tirar a fama do boi Mas eu diria que Tá na mão de Deus Como eles pensam em ter a fama do boi O boi também tira O boi também pode tirar A vontade deles Eu, como proprietário do boi Jamais poderia deixar de torcer Pelo que é meu E Vamos Para a decisão final O boi corre Dez horas da manhã Temos uma expectativa Muito grande aí Cláudio Rio queria vir tocar Desistiu de última hora E ontem Antes de ontem Ele ligou para mim Querem voltar Para vir fazer o show Eu disse Olha, Valdeiro Tá muito próximo Tá muito em cima Não tem condição De fazer uma Uma festa dessa Programando E desprogramando Ainda botei em carro de som Depois botei Joguei na internet Joguei No Youtube No Instagram E Decidimos Não haver a festa Ficou Para Se o boi passar Por essa corrida Um pé Tá me aperreando demais Para correr o boi Vamos Trazer um pé Para correr o boi O pessoal do Piauí E É quando Vai haver o show De Cláudio Rio Quero mandar Meu abraço especial Aqui a todo Raquete Todo Brasil Aqueles que vieram Para Pega hoje Ou deixaram de vir Sim Estão se abraçados E fiquem com Deus Até outra oportunidade Se assim o Criador Nos permitir Isso aí Pois aí Toma aí Toma aí Bastardo tem o resultado Não é? Bastardo tem o resultado Que horas você tem o resultado Até cá Dez horas da manhã O boi Dez horas Mas o senhor já sabe que não tem É Mas que não vai pegar o boi A notícia Que não vai pegar A notícia Você corre lhe rei Para não pegar Torcei para não pegar Corre lhe rei demais Está só aí Responda aí No mercadinho Oi Amigo Aqui nós temos Os amigos da gente Zelac É quem dá apoio aqui A vaquerama Que chega de De qualquer lugar Futuro vereador De igual a sim O Zazá O Zazá O Zazá Santana O Zazá Santana O Zazá Santana Um abraço meus irmãos A ver a campanha do Zé aqui É Nós estamos por aqui Nós estamos por aqui Estão sendo pelo boi Pronto Aí está certo Pois é isso aí pessoal Aguardo os vídeos Aí no canal Estamos aqui De frente A Praça da Matriz Aqui o Araci O Zé Carla Tomando um cafezinho E o Nós estamos aqui Mercadinho LAC A organização É do Zé LAC Todo mundo torcendo aí Lindo aqui Claudinei Alex Claudinei E Alex O pai está lá dentro Ali também A expectativa Valeu pessoal